Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Silvio Santos se vinga e manda chamar Evaristo Costa e Carla Velhene. Evaristo Costa e Carla Velhene, ex-funcionários da Globo, podem pintar no SBT nas próximas semanas. A ideia foi apresentada por Silvio Santos que quer contar com os jornalistas no quadro O Jogo das Três Pistas. As informações de sites na web. E aí o que você achou? Comentem.